Vamos falar um pouquinho sobre exercícios, você já tem o exercício anterior que tem a ver com os testes e o exercício que fica complementando o módulo de vendas é você implementar o servidor Mormont, assim como foi feito lá no cadastros e remover o T2-TURM da parte do cliente implemente o servidor Mormont, o servidor REST Mormont, você pega o cadastros como exemplo, o módulo cadastros é pré-requisito para isso daqui, sexta, primeiro, isto, você ainda não viu e você vai então depois entrar no cliente e vai remover o T2-TURM e colocar o Mormont no lugar, seguindo os passos que nós também mostramos no cadastros base Lembrando que nesses módulos de junho, esse processo, esse exercício vai se repetir, para você fazer exaustivamente até você compreender como é que a aplicação funciona, como você pode arrancar um ORM e colocar outro É interessante até que nós já disponibilizamos um novo vídeo sobre outro ORM, que é o RMBR, feito pelo colega Isaac Pinheiro E ele preparou um vídeo colocando esse ORM dentro de um módulo do T2-TURP, foi até um módulo que não faz parte do URPLITE e vocês receberam como brinde, que foi o módulo ordem de serviço Então tem aí três ORMs, legal, o RM é para ser um framework independente da aplicação, ok? Então o T2-TURM foi feito para trabalhar com o T2-TURP, mas ele também pode ser utilizado com outras aplicações Nós não pensamos nisso a princípio, fizemos só para trabalhar com o T2-TURP O MORMOD é para trabalhar com qualquer aplicação E o RMBR também, legal E como é que eu tiro e ponho ORMs dentro do T2-TURP? Durante esse processo, durante esses exercícios que você vai realizar, é que você vai ficar bem claro isso para você, tá certo? Como você pode facilmente tirar um ORM e colocar outro para funcionar com a sua aplicação, tá bom? Então é isso, fica aí esse exercício, exercício muito importante Não deixe de realizar esse exercício que vai se repetir nos módulos desse mês de junho, né? Quando nós chegarmos mais lá na frente, os módulos de julho são módulos de frente de caixa, tá? E os módulos de agosto já vão estar evoluídos, já vão estar rodando apenas com o MORMOD Que é o foco principal aqui do T2-TURP Lite, tá bom? E aí